Fala, fala galerinha, bom dia, bom dia 5h13 da manhã na terra do tio Sam, quinta-feira dia 19 Estamos saindo para viajar, se liga Eu e o Charlie Brown Vamos pegar a estrada galerinha Vamos indo lá pertinho do Canadá E vamos fazer videozinho para vocês, não é não? É, vamos gravando? Eu acho que não A volta é a noite, parece que os planos iam dar meio errado Começou a chover Mas hoje de amanheceu Tudo Tranquilidade Está meio frio, mas está bom Não está chovendo, está bom Só não pode estar chovendo, chuva ninguém merece Vamos saindo aqui pela Interestadual 495 Vamos no sentido Estatanaia, onde vamos contar com os demais Estamos indo para Rochester Cidade fronteiriza com o Canadá No final do estado de Nova York Vamos aqui com a trouxa amarrada na garupa É, amarrar uma trouxa na garupa e vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá O trânsito já começa a ficar pesado Não é quinta-feira ainda Não é final de semana ainda O trânsito já começa a ficar pesado São cinco e dezesseis da manhã agora A gente tá começando a ficar meio carregado por aqui E vamos que vamos Vamos enrolar o carro O trânsito já começa a ficar pesado Porra, tem pouco carro de polícia aqui, quem vai saber? O trânsito já começa a ficar pesado O trânsito já começa a ficar pesado Tá gravando? Eu acho que tá, vai saber Bora, bora O pessoal fecha a ponte E não põe um carro ali, um cone O policial cercando ali Só de cima, passando direto É muita loucura, loucura, loucura O trânsito já começa a ficar pesado O trânsito já começa a ficar pesado Vamos gravando Você não vai saber, não está dando pra ver nada Vamos falando sozinho aqui, senhor É galera, não é fácil, não é Eu vou atravessando aqui agora pra State Island Pela parte inferior da Verazano Bridge Pelo que a parte superior, por algum motivo de construção, está fechada Ah, galerinha A pista meio molhada por aqui Meio escorregadinha Não precisa ser a pontinha Olo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Um cara, ele invade as fachas Que esse cor, o Tio, o Tio é um cara expandente Do que você faz o Tio, ou uma estrellinha, você faz o Tio. Bom dia Bom dia Muito bom Obrigado Tenha um bom dia Obrigado Bem, esse é o melhor que eu não quis funcionar hoje galera Estamos gravando Estamos gravando Sala da puta não quis funcionar Vaca Vamos na sua cara aí Vaca Você está vendo que estou aqui não? Vaca Vai Vaca do caralho Vamos Vamos na sua cara aí Vaca Vaca do caralho 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 Olha aí, Marabu, ó Parado O moleque passou do meu lado aqui, na faixa Tem moral? Aí, como é que me deixa o badão nervoso? Logo de manhã cedo Às 5h40 da manhã Galera Já deixa o badão nervoso Eu tô sentindo um frio nas mãos Tô com a luba no bolso Inteligente pra danar, hein Muito inteligente Celzão nublado, carregado Tomara que não pegamos chuva aí pra baixo, hein Tomara, tomara, tomara 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 Numfo enrolando Tomara Tomara Tô gravando Radar, 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 radar É, a radarzinha refriga por hora, senão é uma foto boa Tava esquecendo o radar, ia passar milhão Tava Tava? Tava Tava Galera toda aí já Tava só ali com a carretinha Isso aí I found it! This guy can go close